No campo Morrendo peixe, perdendo leite Na cidade Não tem condição Todo mundo tem prejuízo, né? Na indústria E no comércio Perdi na faixa de mil reais Não liga de jeito, não tem atenção Desconforto, insegurança e prejuízo O resultado da constante falta de luz em Goiás Não perca a série Energia em Crise A partir de segunda-feira no Goiás Record Às 7h10 da noite